Olá sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Sabido Oficial. Na manutenção de hoje vamos fazer a substituição da tela desse Samsung Galaxy A30s. Então, sem mais enrolação, vamos para a manutenção. Esse aparelho aqui, gente, assim como o A20, é de fácil abertura. Tem essa tampa traseira, que é apenas colada. Nós já aquecemos previamente a 80 graus, para facilitar a remoção. Mas pelo que eu estou observando, não é mais a cola original. Aparentemente é a mesma cola que eu utilizo, a T7000 de alta resistência. E o técnico colocou bastante cola, então vamos remover aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. É parafuso demais, minha gente. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 parafusos, galera. É parafuso demais. Ah, mas você reclama muito dos parafusos. Reclama, deixa eu reclamar, gente. Vocês reclamando que eu reclamo dos parafusos, né? Enfim, é hipocrisia. O último aqui, sem querer sair. Já vamos remover a parte traseira da carcaça, para ter acesso à placa. Também é de fácil remoção. Gente, a vantagem desses aparelhos da linha A é essa, né? É uma manutenção fácil. É fácil de abrir, fácil de trocar a tela. Fácil de trocar conector de carga. A vantagem é essa, porque o resto é só desvantagem. Vamos abrindo aqui. Terminando de remover. Mais uma vez, eu estou com uma música na cabeça, gente. Vocês já sabem, né? Quando estou com uma música na cabeça, é cruel. Não sei o que, não sei o que. Você vai ficar louca. Louca de prazer. Eu nem sei a letra da música, mas estou com ela na cabeça. Desconectar aqui o cabo principal. Para quem não sabe inglês, esse nome MEN aí é principal. E agora vamos fazer a remoção da tela. Esse cortezinho no vídeo, gente, foi para aquecer a tela lá na gloriosa separadora. Então, já vamos aqui. Desconectar aqui. E a tela já foi removida. Adeus, tela, adeus. Essa tela não é de boa qualidade, viu? Não é de buena qualidade. Então, vamos fazer a remoção do excesso de cola. Porque não podemos, gente, colocar a cola nova por cima da cola antiga. Isso pode acarretar... Viu que palavra bonita? Aprendi essa semana. Isso pode acarretar da tela descolar futuramente. E não é isso que queremos. Nós queremos que o cliente volte com outros serviços. Não com problema no serviço que foi feito. Isso é horrível. Quando volta, a gente resolve, mas é sempre chato quando isso acontece. Então, tentamos fazer da melhor forma possível. Então, eu dei uma aceleradinha, gente, também nessa parte do vídeo, porque é chato pra caramba. Mas é isso aí. Força na peruca. Uma escovinha com álcool isopropílico, que não faz mal a ninguém. Temos aqui a nossa tela. Que, diga-se de passagem, é original. Nerd, mas você não falou que tela original é só na... Só na autorizada, mano? Você mentiu pra nós, mano? Não, não menti. Essa tela aqui, ela foi retirada de um outro aparelho. Foi retirada de... De uma 30S, que estava com problemas... Na placa. Então, é uma tela original. Vamos conectar aqui sem forçar muito, pra não correr o risco de danificar essa nossa tela original. Tentar ligar aqui, fechando um curto. Não deu sinal de vida, talvez a bateria esteja descarregada. Você agora está vendo o meu rosto e percebe que a minha boca não está mexendo. Aí você pensa, caramba, descobri o seu segredo. Pois é, gente, descobriram o meu segredo. Eu sou ventríloco. Consigo falar sem mexer a boca. E o celular descarregando aqui do meu lado. Não vou cortar o vídeo, vou deixar com esse barulho de Samsung descarregando. Agora eu estou falando, mas é com o menino que trabalha comigo, não é com você, não. Você fala, nossa, que engraçado. Quando você está com a boca fechada, você não fala. Quando você está falando, não sai som nenhum. Incrível, não é? A senha aqui... Eu não vou deixar vocês verem. Nem se vocês verem essa senha aqui, vocês não entendiam, não. Demorei 40 minutos pra acertar ela. Olha aí, gente, a qualidade. Massa demais da tela original. Original é... É original. Nossa, filosofia pura, hein? Pois é, gente, muita qualidade. Nós vamos testar aqui. Só pela lisura do processo. Mas não seria necessário testar a tela, pois... Ela já havia sido testada previamente. Mas eu vou testar aqui pra vocês verem. Testando aqui os números... De papel. Vamos testar agora o teclado QWERTY. Olha aí. Abriu o teste. Vamos aqui pra touch. Olha aí. Que maravilha. Maravilhoso. Vamos tirar aqui. Já vamos... Desconectar a bateria. Desconectar aqui the main cable, cabo principal. Dessa vez não vai ser necessário remover a bateria. Que em inglês é battery. E em havaiano é paca rico. Não inventei dessa vez, viu, gente? É isso mesmo. Bateria em havaiano é paca rico. Então não vai ser necessário remover a paca rico. Vamos colocando a nossa cola T7000 de alta resistência da NASA e do Exterminador do Futuro 2. Vamos colocar a proteção da campainha. Encaixar aqui bem direitinho. Sem forçar, pra não danificar a tela. Tira a cabeça do meio. Exato. Vamos colocar agora os 47 parafusos. Que é parafuso demais, gente. Ô Samsung, se o dono da Samsung estiver assistindo esse vídeo, querido... Menos parafuso e mais encaixas, tá? Remover a cola. Sim, técnicos que me acompanham, não coloque cola por cima dessas malhazinhas aqui da parte de baixo, viu, gente? Que são responsáveis pela rede. Então, se rompermos essa malha aqui, vamos ter uma dor de cabeça. Como podem ver, eu não coloquei cola por cima das malhas. Porque isso pode ocasionar... Olha aí que palavra bonita. Ocasionar um problema para o técnico, próximo técnico que for abrir esse aparelho aqui. Que talvez seja eu. Então, sempre pense em você mesmo. Encaixadinha aqui. Vamos colocar agora os elásticos, ou como nós conhecemos aqui na região. Liga de dinheiro. Colocar aqui a gavetinha do chip, que muitos conhecem como slot. Mas eu chamo de gavetinha. Aí o pessoal perguntando, nerd, para que esses elásticos aí? Bom, esses elásticos, gente, é só para segurar a tela no lugar. Enquanto a cola não seca. Então, de 4 a 5 horas, eu acredito que a cola já está bem cicatrizadazinha. Não precisa colocar mil ligas, não. Basta colocar... Eu acredito que 10 já é mais do que o suficiente. Gente, se esse é o primeiro vídeo do meu canal que você vê, por favor, se inscreva. Porque a sua inscrição é muito importante. E se você já é inscrito, por favor, curta. Comenta aqui embaixo. Fala, nerd, eu sou inscrito. Te amo, lindo. Eu vou agradecer demais. Se você é de outro país, comenta aqui onde você mora. Se você é de Portugal, alô, beijo para a galera de Portugal. Se você é da Espanha, Itália, dos Estados Unidos, do Japão, comenta aqui embaixo. De onde você é? De onde você acompanha o Nerd Sabido? Mais um serviço finalizado com sucesso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Vocês são demais. Até a próxima. Valeu, obrigado, sobreviventes. Tchau.